O esporte é uma importante ferramenta contra a violência e pela formação do cidadão consciente e disciplinado. Nestes moldes, a Escolhia de Futebol Mário Boi tem desenvolvido um significativo trabalho pelas crianças e jovens de Parnaíba, ofertando na modalidade futebol oportunidade de profissionalismo e cidadania. À frente de sua própria instituição, Mário Pereira de Souza, o Mário Boi, é ex-jogador de futebol, sendo prestigiado por sua história e seu trabalho pelo esporte em Parnaíba. Hoje nós estamos satisfeitos com o rendimento para a nossa escolinha. E essa festa que nós estamos fazendo aqui, para animar mais a nossa cidade, porque o povo, nós precisamos tirar esses meninos de rua, certo? E eu, graças a Deus, estou satisfeito com o rendimento desses garotos. Já tem um jogador para fora de Goiás, a Espanha, certo? Nós saímos três jogadores daqui, tem três lá em Goiás. E daqui para frente vai sair mais jogadores, nós temos quase jogadores bons aqui também. Na manhã de domingo, 17 de abril, a escolinha de futebol Mário Boi contou com partidas de futebol de seus alunos no campo da Caixa Econômica Federal, no bairro do Carmo. Estes participaram em homenagem ao próprio Mário Boi, que no domingo aniversariou. A escola tem membros que participam com honra e boas expectativas desta iniciativa desportiva. Aqui, como o professor disse, aqui tem moral e é bom ficar aqui jogando no final de semana e desenvolver mais técnicas para poder jogar em outros times, fora daqui de Portaíba, no River. Eu quero ser um profissional de futebol, um craque. Eu quis aprender a jogar futebol desde criança, agora esse mês eu entrei na escolinha do Flamengo e estou retornando para cá e é muito bom estar agora jogando. Também fazendo parte das comemorações, jogadores veteranos e ligados a várias vitórias do futebol foram prestigiar, fazendo uma das atividades que mais gostam, que é jogar futebol. O futebol que transforma cidadãos e que forma profissionais. Além de importante, é bom para a sociedade, é bom para os garotos, se não forem atletas, tendem a ser um cidadão. Dando oportunidade para que as crianças não vá para a marginalidade, isso é muito importante. Esse trabalho que ele faz, esse trabalho deveria ser feito em todo o Pia, conforme vai fazer agora o Vicente Sobrinho através da Fundesp, através da Federação. É muito importante para que não haja essas crianças, não venham a ser amanhã ou depois um marginal. Ele está no caminho certo, está ajudando as crianças, está tirando as crianças da rua. Isso é uma importância muito grande para todos nós. Jogadores veteranos do Parnaíba e do time KLB, o time do governador, participaram da competição comemorativa de aniversário de Mário Boi. Este não revela a idade por superstição, mas por ele são revelados respeito e prestígio pela postura junto ao esporte. Existe uma transformação que diz que é o seguinte, para que você realmente mude, transforme a sociedade, você pode educar e você pode punir. Então nesse sentido é que o Mário Boi, ele foi um atleta, um grande atleta aqui dessa região, da planície litorânea, e hoje na realidade é um exemplo a ser seguido por essas crianças. Ainda dentro das atividades de prática esportiva e interação, foi realizada uma comemoração entre amigos em nome do esporte e dos bons tempos decorridos e pelo futuro de novos atletas do por vir.